Não é todo dia que a gente tem um campeão mundial para entrevistar. Eu tenho a honra hoje de estar ao lado do maior lutador brasileiro de todos os tempos, Fabrício Verdun. Alegria em estar no programa. Muito obrigado, Mirão. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. O espaço para poder falar um pouquinho mais aqui na minha região, que é o Rio Grande do Sul. Então, Verdun, quando você começou no mundo das lutas? Eu comecei com 20 anos em Porto Alegre. Comecei só com jiu-jitsu puro. E comecei a treinar e comecei a sonhar, sonhar muito. Eu sou de, para quem não sabe, eu sou de Porto Alegre. Eu tenho 45 anos hoje e comecei com 20 anos de idade. Todo mundo fala que foi um pouquinho tarde, mas até a minha palestra, eu tinha um tempo atrás, a palestra chamava Nunca é Tarde. Porque realmente, com 20 anos e chegar onde eu cheguei no mundo da luta, não foi fácil, mas foi com muito esforço. Com 25 anos, há 20 anos atrás, você estava no MMA. Foi muito difícil eu chegar lá? Sim, porque eu estipulei uma meta, né? Então, eu queria ser campeão mundial de jiu-jitsu, puro jiu-jitsu. E foi? E fui. Fui duas vezes na faixa azul, depois duas vezes na faixa preta, porque o grande objetivo foi a faixa preta, né? E aí fui, então eu queria sempre alguma coisa a mais, né? Daí tem o grappling. Para as pessoas que não sabem o que é o grappling, é o jiu-jitsu sem kimono, não vale soco nem chute, só vale chaves de braço, serangulamento. Então, eu queria ser campeão mundial do ADCC, que é o campeonato mundial de grappling, né? Que é o sem kimono, que é o submission, né? E aí fui duas vezes também. Fui campeão mundial duas vezes e pensei que era mais alguma coisa. Eu comecei a assistir o Vanderlei Silva e comecei a assistir o Minotauro na televisão. E aí, quando eu vi, eles lutavam no Pride no Japão. Eu falei, ah, um dia eu vou chegar lá. Eu me lembro direitinho que os meus amigos riam de mim. Quando eu falava, um dia eu vou lutar no Pride. E eles riam, brincando, aquela coisa de amigos na praça, aquela coisa. Não, vai chegar aqui, é muito difícil, é muito esforço. E eu falei, eu vou conseguir. Lutei sete vezes no Pride. Consegui chegar no Pride e fui campeão, né? Depois a gente vai contar um pouquinho mais dessa trajetória do UFC. Quando eu comecei a fazer o MMA, que na época nem era MMA. Na época era o Vale Tudo, né? O famoso Vale Tudo. Então, foi nessa sequência. Jiu-jitsu, grappling e o MMA. E aí tem uma luta memorável. Você tem um cartel de 24 lutas. É, daí o número não vai... Podemos dizer assim, muito mais vitórias que derrotas. Com certeza. Você, em toda a sua carreira, teve apenas nove derrotas. Sim, sim. E aquela luta lá contra o Fedor Emilianenko, que você deu aquela voadora no começo lá e ganhou da lenda, ele nunca havia perdido. Como foi esse dia? Sim, esse dia foi o dia mais especial da minha carreira, com certeza. As pessoas até me perguntam, né? Como eu fui campeão do UFC duas vezes, então é o título mais cobiçado do mundo hoje, né? O UFC é o evento mais visto no mundo inteiro. E aquele momento foi em 2010. 2010, 26 de junho de 2010. Não tem como esquecer, né? Eu lutei com um cara que estava invicto há 10 anos, nunca tinha perdido. Um russo, como tu falou, né? Fedor Emilianenko. E foi um momento muito, assim, de mais uma vez, bota mais um para o Fedor ganhar. Porque a estratégia do evento era essa. Bota mais um, não tinha quem botar para ele. Como eu estava no mesmo evento, lutei a primeira do evento, lutei a segunda do evento e não estava mais no UFC. Eu tinha saído do UFC. Então, nessa transição de sair do UFC e lutar o Strike Force, que era outro evento, e aí lutei a primeira, lutei a segunda e tive a oportunidade de lutar contra o Fedor. Na cabeça dos organizadores, dos fãs, mais uma vítima. E eu surpreendi todo mundo. Você estragou a festa. Estraguei a festa. Como se fala assim, né? Estraguei a festa. E do jeito que foi, Miron, foi em 69 segundos. E foi com a mesma chave, que é o triângulo, né? Que é uma chave com as pernas. Foi com a mesma chave que eu conheci o jiu-jitsu. Eu conheci o jiu-jitsu através do triângulo e me mostraram uma vez. E eu finalizei, 10 anos depois, o melhor lutador de todos os tempos, em 69 segundos com o triângulo. Então, realmente, foi uma emoção. Chorei. Para a gente ter uma noção, uma coisa que nos bastidores aconteceu, eu não bebo. Mas eu bebi 12 tequilas, sim. Acho que em uma hora, meia hora, não sei quanto tempo foi. Foi a última vez que eu bebi na vida. De feliz que eu estava, tu imagina, 12 tequilas. Como assim? Então, em 2010, nunca mais bebi na vida. Então, eu não sou um cara que... Eu não bebo. Eu tomo um vinhozinho, alguma coisa. Mas foi histórico pelo fato de... Todo esse momento, né? E as pessoas falam assim, eu tô ganhando o Fedor em 1 minuto e 9. Eu falei, não, não, 1 minuto e 9, não. 69 segundos. Que é diferente, né? Falar 1 minuto e 9, 69 segundos é melhor, né? É melhor. É melhor. Você, no início do ano, chegou a anunciar que iria parar, iria para o boxe. E depois de 4 meses, voltou. E agora tem uma luta agendada, dia 25 de novembro. Confirma? Sim, não confirma mais, porque se cancelou a luta, né? Então, não é mais minha prioridade. Eu tô nessa transição, justamente como lutador, 25 anos lutando. E agora eu tô botando toda a energia que eu botei na luta, dedicação, disciplina, tudo que eu aprendi em todo esse tempo, eu tô colocando nos negócios. Então, não é prioridade. Aconteceu uma luta, o Verdun tá lutando ainda, 45 anos? Se a proposta for boa, por que não, né, Miron? Se os caras querem pagar, por que eu não vou aceitar? Claro, tá bem. Mas não vai acontecer, não. Não vai acontecer. No mundo dos negócios, você tem a Verdun Mitz aí. Isso. É um negócio de carnes, com boutique, com restaurante. E você vai chegar agora, dia 10 de novembro, em primeira mão. É isso aí. 10 de novembro. Exclusivo, exclusivo. Em Gramat. Como você entrou no negócio de carnes? Sim, vou te dar uma resumida, né? Através do meu primo. Meu primo, depois que eu vim morar no Brasil, eu estou agora, fez dois anos agora que eu estou no Brasil, depois de 14 anos nos Estados Unidos, dois na Croácia, e 12 na Espanha. Então, eu me mudei para o Brasil por opção, porque eu quis realmente, não é o normal que acontece, as pessoas se mudam ao Brasil, porque não deu muito certo em outros lugares, mas eu fui mais a opção para mostrar a cultura brasileira e gaúcha para minhas filhas. E foi o que aconteceu. Viemos para cá, meu primo começou a conversar com ele, começamos a conversar, Verdun, vai fazer o que no Brasil? Eu falei, eu vou descansar. E não, Verdun, e realmente eu não consigo ficar parado. E começamos a conversar, meu primo especialista em carne, o Alexandre, eu chamo ele de primo, e pegou uma brincadeira, cadê o primo, cadê o primo, o vilão visualizou muito isso aí, realmente foi legal. E o primo é um especialista na carne, em faixa preta, como eu digo, através do Camilo também, que estava junto com a gente, que é outro especialista na carne, em faixa preta, e eu como faixa branca, assim, um azul, comecei a entender um pouquinho mais, montamos a Verdun Primimits, botamos o meu nome, deu muito certo, foi um grande sucesso, a marca existe há um ano, temos a matriz em Florianópolis, que é uma loja de 400 metros quadrados, chegou o momento da nossa loja, no começo, que a gente teve 23 toneladas de carnes, a gente vendeu tudo, imagina, então realmente foi um grande sucesso, inauguração, passou mais de mil pessoas, o Nelvan, Leis Silva me ajudando também, nós como lutadores, nós ajudamos, e começou a acontecer, e quando viu, o Camilo deu a ideia de fazer franquias, opa, franquias, já liguei para um amigo, comecei a agilizar, vendemos menos de dois meses, quando se formatou, o formato da franquia, foi 16 franquias vendidas, e a gente teve que estacionar, porque a demanda era muito grande, e eu não queria, Mirão, botar 20, 30, 40, 100 unidades, sem uma estrutura como eu quero, de essa estrutura que eu tenho, que eu tinha na luta, de ter uma coisa sólida, então parei com 16, e uma delas vai ser aqui em Gramado, como tu comentou, 10 de novembro, que vai ser um grande sucesso. E como vai ser a boutique de carnes, e o restaurante aqui de Gramado? É, a proposta é muito legal, até queria agradecer ao Fabiano, a Vanessa também, porque realmente eles estão trabalhando assim, dia e noite, podemos dizer assim, é uma proposta diferente, o padrão segue o mesmo, a nossa carne vem de Santa Maria, do frigorífico Silva, que agora sábado vai completar 50 anos de tradição, e vai ser especial por quê? Porque normalmente nós temos boutique com restaurante, boutique com tira gosto, boutique com alguma coisa, essa de Gramado vai ser diferente, vai ser temática, vai ter uma história dentro, vai ter uma experiência, tu vai entrar na nossa loja, tu vai ter uma experiência, não vai simplesmente comer, então é um restaurante com boutique, é diferente, a boutique com restaurante, o foco é na boutique, mas aqui vai ser o restaurante, então vai ser um cardápio diferenciado, eu tenho certeza, o Fabiano e a Vanessa contrataram uma chefe, justamente para fazer os pratos especiais, as pessoas que vierem, vão ter uma experiência, não é simplesmente chegar no restaurante, comer e acabou, não, tu vai ter uma experiência, tu vai ver a história de um gaúcho, que realmente se sobressaiu no mundo das lutas, então a galera vai poder ver, é um bar, é um restaurante temático, podemos dizer assim. Fabrício Verdum, muito obrigado pela entrevista. Eu te agradeço, Miro, muito obrigado pela parceria, fechou todas então, tamo junto. O Gramado Notícias volta segunda-feira aqui pela Gramado TV, e é claro, também pelo canal 520 da NET, para todo o Rio Grande. Uma boa noite, um bom final de semana. Gramado Notícias, oferecimento, se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade, economia, todo dia. Gramado, clínica de olhos. E claro, você merece o novo.